Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje vocês já viram no título que é um testando makes. Eu espero que vocês gostem. Vou fazer hoje só a pele com vocês e no vídeo de amanhã vocês se preparem que vai sair a Make Olhos, que também é com produto novidade. Então quer ver os produtos que eu vou usar na make de hoje? Vem comigo que eu te mostro agora. E a gente vai fazer isso juntas, porque esses produtos a maioria eu nunca testei, realmente é a primeira vez. Tem um pouquinho a coisa aqui que eu já testei e essas pouquinhas coisas eu também vou mostrar pra vocês que sempre são produtos que estão aparecendo por aqui no vídeo de penteadeiras cápsulas e tudo mais. Eu vou começar aplicando o primer pele blindada da Elif Pro. Eu já tirei a tampinha e eu estou aqui com o pump que eu estou tentando tirar produto e o pump ainda está me deixando. Agora ele me deixou. É um primer que é um creminho branco. Eu testei ele no dorso da minha mão quando ele chegou. Mas apenas isso. Eu estou com a minha pele limpa, tá? Já está com o skin care, protetor. E aqui, ó. Eu vou espalhar ele em toda a minha zona T, né? Do mesmo jeito que eu espalho todos os primers. Eu sempre boto um pouquinho no queixo, testa e concentro a maior parte nessa região aqui das minhas bochechas onde eu realmente tenho poros e nariz, tá? Eu sempre coloco no queixo e na testa porque eu costumo ter um pouco de oleosidade nessa região que a famosa zona T. Um pouco não, né, gente? Eu costumo ter oleosidade porque minha pele é oleosa. Daí, enquanto o primer vai fazendo o efeito, eu vou falando pra vocês aqui que ele tem efeito soft focus, controle de oleosidade e aumenta a durabilidade da maquiagem. Então eu já conto bastante com esse controle de oleosidade e aumenta a durabilidade da maquiagem. O efeito soft focus é interessante, mas é uma coisa assim que não me surpreende tanto. A base de hoje é a base da Eudora Glam Skin Perfection. Eu escolhi, gente, essa base aqui na cor 60. Eu espero que dê certo. Vou colocar dois pumps e meio. Vamos ver o que a gente consegue fazer com dois pumps e meio com essa base, tá? Eu tô achando que a cor dela tá ok pra mim. Eu achei que ia ficar escura, mas ela tá, acho que no tom ideal, porque eu sou mais morena e eu tendo a me embronzear com muita facilidade, apesar de não tomar sol há bastante tempo. Mas olha, pode até dar bastante diferença aí pra vocês que, como eu disse, eu tô gravando com essa câmera nova nessas últimas semanas e eu e ela, a gente ainda tá meio que se achando. Mas a base tem uma cobertura muito bonita e é uma cobertura que, pra mim, é de média a alta, tá? A base diz aqui que, a marca diz que é uma base de alta cobertura. Ela tem FPS 25. A embalagem é um show à parte, né? Eu coloquei aqui umas dois pumps pra cobrir o restante do rosto. Vamos ver aqui se vai ficar legal. Olha que cobertura bonita. E olha que vício bonito também. A marca diz aqui que é uma base que contém colágeno e ácido hialurônico, alta cobertura, né? Como eu disse pra vocês, e FPS 25. A embalagem é linda, ela dá uma cobertura muito bonita. Eu ainda vejo uma manchinha que eu tenho aqui, que é a minha manchinha mais escura no momento. De resto, está tudo muito bem coberto. Fica uma cobertura realmente muito bonita, tá? Vamos de corretivo. Corretivo eu não tenho nenhuma novidade, novidade. Então eu vou usar esse aqui, o Estúdio Fix da MAC. Esse aqui é o líquido 24 horas. Passo aqui um pouquinho. Região de Donate pra iluminar. E região das olheiras também pra iluminar. O que eu não falar de cor, gente, não se preocupem. Vocês sabem que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Se vocês não sabem onde é a descrição do vídeo, vai na setinha. Que vocês vão achar na descrição do vídeo. Eu costumo deixar todas as informações. Sejam produtos que eu estou citando ou quando é testando o make, fazendo a make. O produto que eu estou usando nessa make. Geralmente se é make com uma marca só e é testando novidades, eu coloco lá os produtos novidades que eu estou testando. Às vezes eu coloco os novidades e os outros produtos que não são tão novidades assim. Mas eu costumo deixar todas as informações no box de descrição, bem como vídeos relacionados. Então, se quer ver outros conteúdos parecidos com esses aqui do canal, vai na setinha pra baixo que vocês também terão acesso a outros vídeos relacionados. Outros vídeos de maquiagem, outros testando makes e muito mais, tá? Daí, como pozinho pra área das olheiras, eu não tenho novidade. Então, eu vou usar velhos conhecidos de vocês. Como o meu pó banana da linha RK By Kiss Retoque Nunca Mais. Essa semana eu estou usando esse pincelzinho aqui da Ruby Rose. Não é o meu favorito pra usar este pó. Ele é favorito pra usar pó solto. Pó compacto ele não é favorito. Mas como é ele que está aqui entre os pincéis separados, eu já estou usando ele mesmo. Daí, como ele é um pouco mais branquinho, eu vou dar uma neutralizada com o pó da mais vaidosa, tá? O banana, que o da mais vaidosa, ele é muito mais amarelo, tá? Então, eu venho aqui, coloco a quantidade, tiro o excesso na tampinha e dou batidinhas. E depois eu já tiro logo esse excesso aqui, tá? Feito isso de um lado, faço o mesmo do outro lado. E deixo aqui, depois eu varro tudo com pincelzinho de pó. Daí, hoje eu quero testar um blush líquido com vocês. E o blush líquido que eu quero testar hoje é o BT Plush da Bruna Tavares, né? Que ele pode ser usado como blush ou como batom. E eu vou usar ele como eu costumo usar todos os meus blushes, gente. Eu vou primeiro no pincel, porque eu tenho um certo medo, né? Pincel. A pele não está selada do restante do rosto. Bochecha. Olha que explosão de cor. Não está arrastando minha base. E como eu ainda vou selar a pele, eu provavelmente não vou ficar tão patativa como eu estou agora. Mas ele aderiu super bem, com pouquíssimo produto. E a cor é muito bonita. Muito bonita. Essa cor aqui que eu estou usando hoje, eu só comprei essa, tá? É o Tom Bela. Só comprei essa porque as marcas lançaram muitos blushes líquidos, cremosos. Eu queria testar também de outras marcas. E não são também tão baratos, né, gente? Principalmente os produtos das blogueiras da Bruna. Não reclamo, porque eu sei que são produtos muito bons, com muita tecnologia. Mas não são tão baratos, tá? Olha que cobertura linda. Fica muito incrível. O pigmento é super. Daí agora a gente vai selar o resto da pele. Vamos tirar um pouco do patati-patatá. E eu vou fazer isso com o pózinho da Luizance, o HD Studio. Que vocês sabem que é um dos meus favoritos. Eu, inclusive, uso a esponjinha que vem nele mesmo. Que no momento está cheíssima de pó. Então, eu vou fazer essa aplicação e volto. Pele selada com pó solta. O que eu posso dizer é que blush pigmentado, minha irmã, tá? Vamos agora de pózinho pra varrer, né? E eu vou passar o meu pózinho da Vult. Eu vou começar com pó no meu tom, que é o 04. Que vocês sabem que ele está o quê? No Project Pão, pra ser finalizado. E depois dele, eu sempre venho com o meu pózinho translúcido. Sim, é muito pó. Mas, eu sinto que é necessário, tá? O translúcido, eu venho com ele aqui na testa. Nariz. E eu aproveito e já varro tudo aqui. O blush continua aqui, lindíssimo. Como vocês podem ver. Trago um pouquinho desse pó aqui pro pescoço. Agora, eu vou de contorno. De contorno, eu também não tenho nenhuma novidade. E eu vou usar esse triozinho aqui da Make Bijo Boticário. Que vocês sabem que é um dos meus favoritos. Ele não é tão escuro. Então, eu tenho que dar uma caprichada. Pra que ele dê uma parecida aqui no meu tom de pele. Mas, eu amo. Ele é muito incrível. Porque ele esfuma muito bem. E não me deixa toda marcada. E o blush segue aqui pra Tatia. Eu já tô ficando preocupada. Tá aí. Eu vou testar um iluminador em creme. Eu vou testar o iluminador da Mari Saad. Na cor gold. E eu vou vir também com o meu pincelzinho, gente. Porque eu gosto de passar tudo no pincel. E do pincel transferir pra minha face, tá? E sim, ele é lindo. E sim, transfere. Partículas de brilho bem lindas. Olha que coisa mais bonita. Feito isso, eu vou de bruma. E eu nem mostrei, mas essa bruma aqui, ela é uma novidade também, tá? Por aqui. Que é muito perfumada, gostosa. É a bruma protetora da quem disse Berenice. E pra finalizar essa make da pele, eu vou usar com vocês esse Dull Bronze aqui da Rafa Kalima. Com quem disse Berenice, eu vou aplicar esse lado aqui bem brilhosão. Pra completar aqui este iluminado, tá? Porque o da... Ele vai potencializar e vai fazer com que dure massa. Olha só que coisa mais linda. Um pouquinho aqui também. E como eu já vou finalizar sem nada nos olhos, eu vou finalizar com batom. Pra vocês. Que é o batom da Eudora Show. Esse daqui é o Avelã. É um batom em bala. Ele é um batom cremoso, tá? Só que eu vi algumas resenhas. Onde mostra que os batons in... Os batons mates, eles são... Opacos apenas. E também transfere. E eu gostei muito desse tom. Desliza muito fácil. Precisa ter até um pouco de cuidado. A cor é muito bonita. E ele fica bem brilhantinho. Mas, gente, esse efeito brilhante, vocês sabem que com um pouquinho de pó... Solto. Branquinho. Vocês conseguem tirar esse efeito. É só aplicando o pózinho que o batom fica super mate, super opaco. Então, né? Né? Desculpa pra não ter um batom lindo desse. Se quiser que ele fique mate, é muito fácil deixar ele mate. E é isso. Esse foi o Tastando Makes de hoje. Fiz essa preparação de pele com vocês. Fiquem por aqui, porque o vídeo de amanhã já é o vídeo com a paleta. Tá tendo oscilação de iluminação, porque vocês sabem que eu gravo com a luz natural. Né? E eu vou dar um spoiler pra vocês do que vai ter no vídeo de amanhã. Já pra vocês ficarem... Ai, todas empolvorosas. Olha só quem já chegou por aqui. Sim, a Special Day de Dona Mário Saad. Então, meu amor, fica por aqui. Que o vídeo de amanhã é com essa paleta linda. Nem testei ainda. Eu vou testar juntinho com vocês. Tá bom? Eu agora fico por aqui. Te agradeço pela companhia no vídeo de hoje. Que o Nosso Senhor Jesus te cubra de bênçãos. Que o seu dia, sua noite, sua manhã, seu mês, seu ano esteja sendo incrível. Apesar de todas as coisas. Sim, a gente pode ter momentos incríveis apesar das coisas ruins. Porque coisas ruins, gente, acontecem o tempo todo com alguém. Então, saiba aproveitar o lado bom, as coisas boas da vida. Tá bom? Agora eu fico por aqui. Como eu disse, te deixo no colo do pai. Que ele sabe cuidar de ti. E ele está cuidando de ti. Tá bom? Um super e mega big beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!